Boa noite, Brasil! Hello, people lindo! Tá no ar o TV Fama! Boa noite, Brasil! É, na sua rede TV. E a gente já começa com notícias quentíssimas aqui. A atriz global rejeita papel de Juma Marroa em remake de Pantanal. Já, já vocês vão saber quem ela é. E tem mais! Carla Bittencourt, do Metrópolis, vai trazer uma novidade sobre ela. O Cactus mais amado da internet, Juliette! E é uma informação assim, pode fazer toda a diferença na grande final do BBV21. É, você vai entender tudo, mas daqui a pouquinho. É isso aí, galera. A TV Fama também invadiu os bastidores da gravação do novo clipe do Denis DJ, que faz a participação pra lá de mais que especial. Uma entrevista muito bacana que vocês não podem perder. Hum, isso é bom, hein? E tem também as redes sociais, né, Elie? Tem, as redes sociais são bacanas, mas você vai ter que ficar comigo pra descobrir as suas redes sociais. A gente vai ter que falar também disso que tá aqui no fundo, olha. É o nosso festival de prêmios sorte agora, que é a coisa mais maravilhosa que vocês podem imaginar. Enquanto nesse tempo que eu tô dizendo aqui, você já pega o seu celular pra assinar o RedeTV Plus e garantir a sua participação nos sorteios do Festival de Prêmios. O nome já vai te mandando energia, é só você pensar. Sorte agora! Ainda não conhece o festival? É só correr que você tá perdendo tempo. Uma assinatura com precinhos de menos de 75 centavos por dia. Isso vai te garantir prêmios incríveis todos os dias. Sabe onde? É só aqui na RedeTV. Daqui a pouquinho, por exemplo, vai ter uma Smart TV super linda aqui no programa. É aquela TVzona maravilhosa, tela grande, pra você assistir o TV Fama no volume máximo. Colocar ela bem bonitona aí na sua sala. E não vai parar por aí não, tá? É prêmio atrás de prêmio. Quer carrão? Tem também, no final da promoção. Mas não é carrão, não. É carraço, aqueles de cinema, sabe? Mercedes 180. C180, que eu tô aprendendo desses carros chiques. E ela pode ser sua. Então, presta atenção. Por algum motivo, você parou de assinar? Tem que voltar. Porque quanto mais tempo você for assinante, quanto mais você ficar ligado na programação da RedeTV, maiores vão ser as suas chances de ganhar. Porque a gente tem os nossos pontos. Enfim, é muita vantagem pra você. O especial é você pegar o seu celular, apontar a câmera do celular aqui pro QR Code que tá na tela. Ou acessar o site, que é redetvplus.com.br. Você pode usar pra pagar o Pix, qualquer cartão de crédito que você tiver. E se você for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. A hora da sua sorte é agora. Fica ligado, porque daqui a pouquinho, é já, já. Tem sorteio. Galera, voltamos! A gente já voltou, já querendo das redes sociais, porque a gente tem amado essa interação com todos vocês. O nosso Instagram é tvfamaoficial, o nosso Twitter é tvfamaoficial e o nosso Facebook é facebook.barra tvfama. Eu só queria falar uma coisa, muito rápido, é um poema, muito rápido pra vocês duas. Dobre-me, faz-me um peixinho, um barquinho, uma flor. Não me importa viver dobrado. Desde que seja ao lado de vocês duas. Vocês estão lindas demais. Laranjinha, cerola. Mas o pior... Não é, Brasil? Sabe o que acontece? O Júlio é libriano. E libriano é aquele trem, assim, que é a coisa. Eu sou transparente, eu sou verdadeiro. Vocês estão lindas. O meu filho é sedutor, meu filho também é assim, gente. É libriano, é uma coisa, Lígia. Mas você tem mensagem, vai pra mensagem. Isso vai virar podcast, vocês vão ver. Se não vai virar um podcast esse programa. Aliás, o TVfama, até pra quem tá ocupado, deixa a TV ligada, porque tá uma delícia. A gente dá muita risada. Tem hora que a gente fica até tímido, tá? De mostrar o tanto que tá engraçado aqui nos bastidores. O que a gente vai mostrar. Você tem coragem de falar as coisas que nós estamos falando nos bastidores? Porque agora tem mais notícia com mais gente gostosa aqui também. O TVfama acompanhou a gravação do clipe do MC Lip, Paulinho da Capital e participação mais que especial. Dane, Dane e DJ que tá bombando muito. O clipe será lançado em maio, mas claro, o TVfama invadiu lá tudo, meu amor, com passe livre. E a gente ganhou uma palhinha exclusiva com a linda Carola Giongo, nossa repórter lá do Rio de Janeiro. Saca só! O TVfama foi convidado a acompanhar os bastidores da gravação do novo clipe do MC Lip, Paulinho da Capital, com participação especial do Dane e DJ. E eu, Carola Giongo, vou mostrar tudo pra vocês. Então, Carola, primeiramente é um prazer imenso estar com esses dois caras que eu já venho admirando há um tempo por eles estarem resgatando essa vertente do funk, que é contar a vida do cidadão brasileiro, batalhador, que tá ali trampando desde pequeno, que é vencedor. Isso é uma coisa que Cidinho Doca fazia lá atrás, MC Mascote, Bob Rum. E é bacana ver dois caras novos, assim, trazendo essa vertente pra essa molecada de hoje, que o funk não é só rebolar, também é de mandar o papo reto. Paulinho e Lip, pra mim, são dois grandes inspiradores hoje da música. É um sonho realizado. E como eu e o Paulinho costumam vir numa linhagem de motivação, passando uma inspiração pra molecada, né? Como eu sei que o beat do homem aqui é brabo, passa aquela energia também, mas resolveu fazer esse projeto aí com ele. O clipe será lançado no dia 14 de maio, mas teve até palinha exclusiva para o público do TV Fama. Então, eu espero que essa música aí toque o coração de todo mundo, que a gente fez com carinho, né? Pra todo mundo ali que tá precisando de um motivo. É uma motivação a música. A gente tá vendo o funk, claro, tá em alta faz alguns anos já. A gente tá vendo o funk lá fora também, crescendo muito. A Anitta tá fazendo um trabalho de divulgação muito forte lá fora, né? Hoje, graças a Deus, tá globalizado com a ajuda imensa da Anitta, da Ludmilla, que são pessoas que tão levando realmente, né? São dois artistas maravilhosos, tão levando a nossa música. Não é à toa que a Beyoncé veio aqui no Rock in Rio há 10 anos atrás e já mandou o leque-leque ali, não foi à toa. Eles estão muito antenados, sabe? É questão de tempo pra esses caras aqui estarem gravando com os caras bravos lá da gringa. Chris Brown. Ixi, eu sou fanzaço dele. E você? Ah, vários. Travis Scott. Atualmente, Denis DJ está acompanhando uma carreira em especial. A da filha Tília, de 17 anos. Fruto do relacionamento com a ex-empresária de Anitta, Camila Fialho. Tal pai, tal Tília. Ah, é? Lançou a filha no funk também. É, minha filha, na verdade, ela tá na música, né? Porque ela tá gravando trap, tá gravando funk, gravando pop. Lipe, tá nesse momento, né? Ela tem 17 anos, tem tempo de sobra aí pra arriscar. Muito feliz, né? De um filho seu, assim, tá seguindo os mesmos passos, sabe? A gente sabe que é difícil, né? Porque é minha filha que vai ter a colher de chá, né? Eu deixo ela ali ir fazendo o mesmo trampo que todo artista faz. Eu falo pra ela, você tem que visitar, não é porque eu tenho estúdio, que ela tem que ficar no meu estúdio. Você vai visitar estúdio por estúdio. Porque é assim que Lipe faz, é assim que Paulinho faz, é trampo, é correria, eu faço ela fazer o mesmo caminho. Muita vitória pros guerreiros de fé, praqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré. E daqui a pouquinho a gente vai pegar a nossa ponte aérea da fama. A fama, a Mariano, vai contar uma novidade sobre o remake do Pantanal. E Chay Suede também, Laura Neiva, quem vai contar essa novidade é a Elígia. Fala. Eu vou mesmo, gente? Não, sabe. Eu vou, eu vou contar, porque eu até contei pra vocês, é só vocês estarem, quem tá ligado no TV Fama sabe que o Chay Suede e a Laura Neiva estão esperando mais um bebê, exatamente, bebê a bordo. E a gente vai te contar se é, igual aquele áudio, né, da gripe, é bebida ou bebida? Como que é, Júlio? Mais um anjinho de luz vindo pra terra e que casal maravilhoso, né? Meu Deus, eu quero falar com você que tá em casa. Pega o celular, coloca a hashtag TV Fama, fala o que você quiser. A gente tá aqui super ligado nas redes sociais e sem esquecer, também eu preciso dar um endereço da Aline, que a Aline é com dois N's, qual que é mesmo? O Prado Oficial. O da Elígia, Elígia Mendes e o meu, qual é mesmo? É Júlio Rocha. Júlio Rocha Underline. É isso mesmo. Escreve pra gente, coloca no stories que a gente coloca na nossa rede e a gente vai fazendo esse intercâmbio aí de rede social, de tudo. Aquele famoso hashtag, os três, gente, fica bonitinho. Então vai, um, dois, três e... Hashtag TV Fama. Mas é verdade, galera que tá aí em casa, agora o assunto é muito sério, muito sério. Nelson Rubens tá chegando com uma bomba. Que bomba. Agora? Bomba. É daqui a pouco, é daqui a pouco. Espera aí que a gente já volta. Nelson Rubens, o nosso eterno galã. E agora? Aqui vem. Ponte Aérea. É ele que vai vir. O melhor comentário, ele falou que fiquei até com ciúme do Júlio, que antes eu era o galã. Mas ele continua assim? Continua o galã sexy. Eu vim pra valorizar ele. Fala, Mariano, vamos direto, Júlio. Rede social, rede social, rede de Ponte Aérea, Rio de Janeiro, São Paulo. Cheguei. Bem-vindo. Só pra dizer que eu tô com o meu macacãozinho e não quero guerra com ninguém aí no estúdio, hein? É porque a gente vai passar depois pra vocês, galera, o Instagram do Fama Mariano. Vocês acham que ele, de todos nós, é a nossa Graciane, tá? Aí, ó, tá na tela aí. Aí, ó. Com dois N's. Pode ir lá. Ó, vamos logo falar do que interessa, porque senão o Cadu vai puxar nossa orelha, nosso diretor querido. Vamos falar sobre Pantanal. Aqui a gente muito falou sobre desde quando foi anunciado o remake da novela, que agora já foi transferido pra abril de 2022, essa estreia aí por conta da pandemia do coronavírus. E aí, há quase dois meses atrás, eu cheguei a comentar aqui o fato do Benedito Rui Barbosa, que é o autor da versão original do Pantanal, que agora vai ser escrita pelo neto dele, o Bruno Luperi, é querer a Vanessa de Atomo como protagonista da novela, como a Juma Marruá. Só que aqui no TV Fama, eu cheguei a comentar que ela não caberia no papel, não pela questão do talento, porque a gente sabe o quão talentosa a Vanessa de Atomo é, mas pelo fatoridade. E hoje, dois meses depois dessa declaração que eu dei aqui no TV Fama, ela foi dar uma entrevista num podcast do G Show, confirmando que o fatoridade é o que pesou aí dela não ter aceito o papel de Juma Marruá, como era a vontade do Benedito Rui Barbosa. A Vanessa de Atomo ficou muito feliz de ver o nome dela bastante ventilado e desejado pelo autor, que foi o responsável pelo primeiro trabalho da carreira dela com o mazuca da novela Cabocla. E aí, o que aconteceu? Ela procurou o Rogério Gomes, que é o diretor da novela, vai ser o diretor de Pantanal, agradeceu, mas disse que ela não se vê no personagem justamente por ela ter uma idade bem mais avançada do que a personagem exige. A personagem é uma menina de 20 anos, virgem, e a Vanessa tem 38 anos hoje, em 2021. Então ela não se encontra muito na personagem, mas que gostaria sim de fazer Pantanal um outro papel, mas que também, caso não haja um perfil na novela, ela também vai entender e vai aguardar um novo trabalho, porque ela quer muito ainda trabalhar com o núcleo Benedito Rui Barbosa, seja com a Edmar, a filha ou o neto Bruno Luperi. E o que vocês acham dessa declaração da Vanessa Diacomo de dizer que está um pouco velha para o papel lá de Juma Marruá, que até agora não tem a confirmação ainda da TV Globo se será ou não Alanis Guillen, que foi protagonista de Malhação Toda Forma de Amar. Segundo a emissora, como a gente já falou aqui também, testes para Juma Marruá seguem sendo feitos lá na casa. O que vocês acham disso? Se eu não me engano, o Júlio trabalhou com a Vanessa em Duas Caras e Amor à Vida, não foi? Trabalhei, trabalhei, meu, ela é uma tremenda de uma atriz, muito querida. Meu, mas é estranho, né? Ela não parece que tem 38 anos de idade, ela poderia fazer. Para mim, quando o Fá pensou, eu falei, eu acho que essa conta não fecha, não fecha. Claro que tem um monte de coisa que acontece dentro da TV, a gente trabalhou, mas sabe que não é o que a gente passa para o telespectador, não que tenha um segredo mirabolante em todas as coisas, mas que não é o que a gente pode contar. Pensa a Débora Falabella, pensa ela, gente, o tempo inteiro enquanto o Fá estava contando, passando aqui, todo mundo de casa vendo, vocês viram as fotos. Ela tem cara de garota, que é o que você está falando. Mas a TV faz isso tudo, igual ela envelhece, ela rejuvenesce, tem a maquiagem certa, a hora do dia que filma, a roupa que coloca. Se tem alguém que dá para passar por 20 anos, olha aí ela na tela. É ela. Então, não é por isso, vai. Eu queria até agradecer, perdão. Não, eu só queria agradecer o Marcelo, o Amilcar, porque realmente eu acho que eles deram uma, tendo em vista essa declaração dela, eu acho que eles deram uma forçadinha aqui, porque o perfil do apresentador era de 25 anos e eles me colocaram. Eu estou soltando, se eu soltar aqui o durex que está segurando a pele, ele cai. E virgem, 25 anos virgem. Virgem. Tá bom, então. Mas olha só, agora voltando ao assunto Vanessa Diácono, que é a pauta aqui, ô Julio. Cara, eu acho que a Vanessa, ela é uma tremenda de uma atriz, ela tem uma relação de amizade grande com o Papinha, né? Com o Rogério Gomes, e há de ser realmente muito grande para reconhecer que quando é a hora de fazer ou de não fazer. E para ela conseguir, para ela ter essa base, esse embasamento para recusar um papel gigantesco, estratosférico como o Juma Marroa, ela realmente, ela tem muito senso assim de si, sabe? De quem ela é, de tudo. Eu acho que ela é grandiosa. Ela era a pessoa que eu achei que ia fazer. Quando a gente batia papo disso no outro programa aqui da casa, era a pessoa que achava, inclusive, Fá, isso que eu queria te perguntar, porque eu sei que traz as informações para nós outros, é o seguinte, tem muitas vezes quando tem um papel, tipo esse, de Juma Marroa, que a pessoa é uma super protagonista, né, da novela, eles, e ainda mais quando é remake, que querem colocar uma pessoa, tipo, primeira vez que ela vai fazer um papel, em vez de pegar alguém já consagrada, lançar um novo nome. Você que é o Carioca da Gema também, tá ouvindo essa conversa, tem nomes aparecendo, aparecendo, você acha que vão ser pessoas já conhecidas ou novas atrizes? Olha, até nessa própria declaração da Vanessa, ela ficou, ela disse que ela fica muito feliz de darem uma nova oportunidade, darem uma chance a jovens atrizes ainda desconhecidas, e que vai de encontro com o que é o desejo do Ricardo Washington, um novo responsável, um novo chefão da teledramaturgia da casa, é de querer colocar um rosto novo, um rosto de lançamento, fazer um lançamento como fizeram com a Camila Queiroz em Verdades Secretas. A Alanis Guillem não é um rosto desconhecido, ela foi uma protagonista de Malhação, fez muito bem o papel, mas como eu também falei artisticamente, numa análise mínima, não a vejo como uma protagonista como uma Juma Marroa. Vai gerar muita crítica, até o que eu vou dizer, mas ainda vejo mais uma Rafa Kalima pelo biotipo e pelo perfil como Juma do que Alanis, mas a gente sabe que a Rafa ainda precisa trabalhar muito, precisa de muito estudo, precisa de uma preparação pra pegar e segurar um posto de protagonista aí. Pode dar conta? Pode. Mas acho que também seguraria Isis Valverde, também um nome muito bom e acho que também se caracterizaria aí muito bem como uma Juma Marroa. Uma mulher selvagem dentro dela, que acho que ornaria muito bem com a Juma Marroa, que é essa mulher do Rio. Agora, eu lembro que eu tava fazendo uma novela uma vez e tava tendo aquele BBB que tinha o alemão, sabe? Lembro. E aí eles estavam comentando que talvez o alemão saísse do BBB e fosse pra uma novela. O mesmo podia acontecer, de repente, com a Juliette, né? Não sei. Pode. Não teria? Tomara que elas teriam. É, eu acho que... É, ela fala bem também. É, o público ia ficar muito feliz, né? De poder ver ela. E não, dizendo uma coisa, aliás, a TV Fama também tá no par. Ela pode vir pra cá também. A gente tá querendo agenciar. A gente tá querendo agenciar já. Já tão querendo agenciar. E, Fama Mariano, muito obrigada. Obrigado, amado. A gente já pode te deixar numa incumbência. Do Rafa Kalimann vai fazer um programa na Globoplay de entrevista com famosos, não vai? Sim, vai. Vai, vai. Estreia agora em abril, dia 29. Na sua próxima entrada, dá detalhes pra gente, porque todos amamos, amamos Rafa Kalimann. Fá, seguimos te amando também. Você é lindo e gentil, como sempre, além de muito bem formado. Beijo no nosso Rio de Janeiro aí, meu querido. Pensa num homem de cima, né, no Instagram dele. Fome de sombra. Amor. E agora tem recadinho especial pra vocês. É a hora da sua sorte. É quando? É agora. Se você é assinante do RedeTV Plus, já tá participando automaticamente dos sorteios do Sorte Agora e tem chances reais de ganhar todos os dias. E eu sei que você é esperto, tá ligadinho aqui na nossa programação. Então, ó, não desgruda da RedeTV, não, meu amor. A TV mais legal do Brasil. E fique atento ao QR Code premiado, que pode aparecer a qualquer momento aqui no canto da tela. Quando ele aparecer, seja ligeiro, hein? Rapidinho. Vamos lá. Então, fica o tempo todo já com o seu celular aí a postos. Aponte a câmera do seu celular quando ele aparecer e pegue os seus pontos automaticamente. Você pode triplicar as suas chances de ganhar. Isso mesmo. Quanto mais pontos você acumular, maiores as chances. É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Mas agora é hora da gente saber quem é que vai levar essa super Smart TV maravilhosa, gigantesca, pra você assistir aqui a gente do TV Fama na sua casa. Roda aí o sorteio. 3, 2, 1 e... Vamos lá, então. É o CPF de final 3-6 de São Paulo, aqui, capital. Parabéns. E continue você aí de casa assinando o RedeTV Plus pra concorrer a mais chances ainda, porque tem muito prêmio pra rolar. Tem muito prêmio pra rolar. E o prêmio é todo dia, é todo dia prêmio na rede de TV. Eu acho que foi a minha mãe que ganhou. Se não ganhou, vai assinar, mamãe. Tá na hora. Nossa, que vergonha. Nossa, galera. Para você também, gente. Vamos respirar fundo, focar. A gente vai falar o Nelson. Daqui a pouco, mas não é agora também, gente. Muita calma nessa hora. Tá. Ele falou que não é a fofoca inteira. É só o comecinho, Júlio. Eu tô até aqui, porque eu sei que o Nelson tá atrás de mim, mas é você que tem que fazer um negócio de homem pra homem. É, o Nelson, eu sei que é um dos... Desse novo, né, momento do TV Fama, acho que nunca teve uma bomba tão grande como essa. O que você tem pra gente aí, Nelson? O que você manda aí? O aperitivo da bomba aí. Manda o aperitivo. Bomba! Boa noite, Júlio. Aline, Lígia. Boa noite pra vocês. Parabéns. Tá ótimo. Tá de bom humor, bombando. Você falou até que não era virgem, ô Júlio. Tá revelou, tá contando tudo, abrindo o jogo. Bomba! Uma cantora famosa, querida, robusta. Ela não pode mais entrar no balão, subir no balão. Não, não é a Simone. Daqui a pouco os detalhes. Qual é o balão? Quem é a cantora? É do funk ou é sertaneja? O problema é com o balão. Balão, balão. Agora, ô Júlio, vocês estavam falando aí agora, até agora aí com o Fá Mariano, né? Igual da Juma, futura Juma. O negócio é o seguinte, o grande segredo da Cristiana Oliveira, você que é ator também, ô Júlio, foi que ela pegou uma característica que ela descobriu lá no Pantanal. A onça, quando olha o cara que tá em frente pra enfrentá-la, ela olha de baixo pra cima, de baixo pra cima. Esse é o segredo. Então, foi uma característica própria, criada pela própria Cristiana Oliveira, hein? Eu não sei se vou utilizar mesmo, Júlio. Mas a onça faz isso, ela olha de baixo pra cima. Ótima, ótima, ótima lembrança, Nelson. Muito bom te ter aqui, já deu uma dicasinha aí. Galera, fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui no Seu TV Fama, na Rede TV, a TV mais legal do Brasil. O que é uma TV mais legal do que essa? Eu gosto muito. A gente é muito legal mesmo, fazer o quê? Mentira, gente, não, verdade. Vamos com a Aline, eu sou uma voz de notícia, Aline. Vamos, vamos dar notícia, people. Olha aqui, olha, a Rafa Kalimann, ela grava novo programa com o Rafael Portugal, a fonte de Patrícia Kogut, é, e saiu também um spoiler do Casa Kalimann. A nova atração da plataforma digital da Globo, o humorista que vem sendo destaque no BBB, é o primeiro convidado do programa. Carla Dias, Juliana Paz, Fábio Porchat também gravaram o programa. E é assim que vai ser, a cada edição, Rafa vai receber um convidado para bater papo, fazer gincanas e brincadeiras com animais. Será que vai ser igual, tipo, a Prova do Bicho, aquele quadro inesquecível do programa do Gugu? De enfiar a mão e ver quem tem dentro? Ai, que nervoso, é meio no limite. Que eu quebrei o negócio, que era barato. Ela vai entrevistar o ex? Eu adorei isso. É, evolução. Eu adorei isso. É um top show, é um DR em show? Nada, é a hora da vilhança, meu amor. O cara tá de convidado, ela tá com a coda toda, se bem que não, o Rodolfo se deu muito bem também, por causa da música, estourou mais que tudo. Rodolfo, beijo. Mas ela roubou a cena no Brasil, então se imagina ela tá lá, e o cara não vai poder perguntar tudo, ele não tem pão de correr, vai ter que falar. Ah, mas eu fico curiosa, cara, eu fico curiosa pra saber como é que vai ser esse bate-papo, mas eles se dão super bem também, né? Isso é, é casal evoluído, ex-casal evoluído, gente evoluída. Gente evoluída, devemos colar nessa, aliás, né? Meu, se a Carol termina comigo, eu jamais ia dar uma entrevista pra ela. Duvido, né? Juro pra você. Carol, se liga, não adianta terminar comigo, montar canal no YouTube, eu não vou, não vou, hein? Eu ameaço meu marido. Como? Eu falei, se um dia terminar, você vai entender, eu vou acabar com a raça dele, dependendo do motivo. Se for um negócio normal, você terminou, terminou. Falei, ah, pronta comigo, vou no dia seguinte na rádio, vou desmoralizar. Fala aí, você fala, por favor, gente, vocês perguntam se eu separei? Aí eu perguntei, se separou? Falei, claro, né? Também tava perdendo tempo. A louca, vingativa, com escorpião no mapa astral isso daí, tá? Agora, próxima também da noite, é a Kixá e Suede, Laura Neiva. Esse casal lindo demais, super fofo, eles serão pais de um menino. A fonte é dele, super competente, Léo Dias. Mas é, os pais da pequena Maria. O casal descobriu recentemente que agora vem um menininho por aí. Chá e Laura estão juntos desde 2014 e esbanjam amor e plenitude nas redes sociais. Será que o Baby vai ter um gênio de Maria? Porque Maria, hoje no Instagram, o Chá foi questionado se Maria é quietinha. Ele fez uma cara de... É, que ela deve ser, a bichinha deve ser espolheta. E tem cara de espolheta. Bom, TV Fama deseja a Laura também, ao Chá, e que vocês tenham uma excelente gravidez, que venha com muita saúde. E parabéns e muito amor pra vocês sempre, viu? Meu, imagina o Chá, ele já deve ir cantando, né? Pro bebê na barriga, né? Eu ficava imaginando a Carol grávida, eu não sei tocar violão, só tocava trompete e toco mal agora. Fico imaginando como deve ser... Você canta? Tem seus clipes? Eu encanto mais do que canto. Tô brincando. Não, sabe o que eu fico imaginando, Chá? Eu só queria te dizer uma coisa. Agora tá tudo gostoso, tudo bonito, mas hoje, as meninas aqui sabem, toda a rede TV, eu tive um problema seríssimo em casa. Quase caiu o dedo do José, o outro queimou a mão. Tem dia que parece, cara, jogos mortais mesmo, kids, jogos mortais, kids. É muito complicado, mas... Ser pai de um já é loucura, ser pai de dois, então, é leve. Tem que, meu, tem que preparar. É, tem que preparar. É, quase que eu não vim hoje, viu? Chora, aí você chora. Quase que eu não vim hoje, viu, Brasil? Ai, não, 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 gente! Eu não vou nem palpitar que eu ainda sou filha. Ainda não virei a mãe. É, mãe de gatos. Mãe de Narcisa. Mãe de Narcisa, meu amor. Caiu um pelo dela ali, a pessoa tá morta. É, imagina só, quando você for mãe mesmo, assim. Agora já tem outra notícia também. A casa que Roberto Carlos, a casa que nasceu, Roberto Carlos, vai ganhar novos espaços. A prefeitura lá de Cachoeiro de Itapemirim, município lá do Espírito Santo, onde o rei nasceu, vai ampliar o espaço cultural onde fica a casa que o cantor nasceu, morou. E o objetivo é lindo, é valorizar a Casa de Cultura Roberto Carlos, que é um patrimônio cultural, esse que é o nosso rei, esse patrimônio é tombado pelo Estado. E isso vai fortalecer ainda mais o ponto turístico. A previsão é de que as obras fiquem prontas em meados de abril de 2022. Se a pandemia deixar, claro, né? Vai ser lá na Cidade Natal do Rei a comemoração do seu próximo aniversário, de 81 anos, né? Roberto Carlos, patrimônio nacional, patrimônio mundial também, né? Porque ele canta em várias outras línguas, aliás, o show dele em Israel é maravilhoso. Você foi? Não, só assisti, né, querida? Acho que já estava na pandemia, não estava não? Não, não lembro. Não, mas gente, eu não estou para essas coisas, sabe? Nossa, duvido. Não estou para essas coisas do ir para Israel para ver Roberto Carlos, um dia eu chego lá. Muito chique. Mas eu adorei que eu descobri uma informação e essa aí não foi nem pesquisando sozinha, graças aos nossos roteiristas, que quem deu o apelido, e curioso, né, gente, não sei se vocês já tinham ouvido, porque eu nunca tinha, até os meus 40 anos de idade, eu nunca tinha ouvido isso. Quem deu o apelido de rei para o Roberto Carlos foi o Chacrinha. Sério? É, não é bacana demais? Porque todo mundo fala rei, umas perguntas, por que a gente nunca perguntou por que rei? Porque já está implícito, né, que é o cara que é o melhor da música romântica, mas Chacrinha, lá na velha guarda já bateu o olho e falou Batizou. Ele, de fato, ele era... Coroou. Coroou pela... E o Roberto, ele sofreu muito no início da carreira dele também, né, porque ele teve muita crítica, muita crítica destrutiva mesmo para a carreira dele, e ele conseguiu, e você vê, né, se a pessoa desiste no primeiro empurrão que ela leva da crítica. Sabe quem que a gente pode chamar um dia para vir aqui? Aí tem que ver um dia que for romântico, sei lá, dia dos namorados. Ele é um dos caras mais educados do mundo, tem o nome, o apelido dele é príncipe, era jovem guarda, Rony Vaughn. Botar o Rony Vaughn aqui com a gente para falar sobre isso, ainda ensinar umas coisas. Deixa, chefe. E um paizão, né, maravilhoso. Bom, galera, o papo está muito gostoso, mas daqui a pouco eu preciso dizer que nós teremos a maravilhosa... Carla Bittencourt. É, lá do Metrópolis, falando para a gente sobre uma atriz global que virou queridinha do streaming. Quem será? E a gente vai fazer um rápido intervalo, e também tem a bomba do Nelson. Vocês não têm noção, fica com a gente, tudo isso mais um pouco daqui a pouco. Essa mesinha é boa, né? Hashtag TV Fama, hein? Volta, hein? Volta. Todos juntos, a quem vê, nós somos muito popular. Olha que clima, que clima. A gente encerra o bloco falando queremos essa mesa e volta. Olá, olá, olá. Igual três passarinhos. Nossa, periquitinhos. E agora, como três passarinhos, vamos cantar, chamando a nossa musa querida, lá do Metrópolis. Carla Bittencourt, diretamente de outro estado, com informações maravilhosas. A gente começou falando que era Juliette, mas Carla é tão, assim, sinistrona na informação que ela já falou, não, mudou, que chegou a informação nova, eu quero falar de outra coisa. Nossa, diva, o que você vai nos apresentar no seu cardápio de informações? Boa noite, tudo bom? Tá dando pra vocês ouvirem, Carla, daí? Eu não tô ouvindo ela daqui. Você tá nos ouvindo, Carla? Tô. Ótimo. A gente tinha narrado no começo do programa que você iria dizer algo sobre Juliette, mas eu soube que chegaram informações mais quentinhas ainda, que você vai dizer agora, então, bem-vinda, como sempre, se joga. Então, Juliette vai ficar pra sexta-feira, tá? Vou falar hoje de Larissa Manoela. Eu não sei vocês, mas Larissa Manoela, pra mim, é a maior artista desse país na atualidade, né? Ela é a única artista que tem contrato longo com a Globo e com a Netflix. E aí, o que acontece? Larissa tem um filme pronto já pra estrear na plataforma de streaming e um outro filme pra estrear nos cinemas. E aí, o que acontece? A plataforma não quer contar de jeito nenhum a data de estreia do filme pra que não divida a audiência, sabe? Porque eles esperam que a Larissa engaje mais os jovens pra lá, pra plataforma. E o que acontece? A Netflix teve a ideia de comprar os direitos desse filme pra colocar no catálogo deles e assim não dividir essa audiência. As negociações não foram pra frente, então a Larissa vai estar na plataforma e vai estar no filme também que ambos devem estrear aí nas férias de julho, né? Não sei se essa pandemia vai ter férias, não vai ter férias, mas enfim, mês de férias normalmente é o mês de julho e os dois filmes da Larissa devem estrear. Então ela tá assim, ela tá na crista da onda, né? A menina tem um contrato longo com uma emissora e um contrato longo com uma plataforma de streaming, assim. Vocês conhecem alguém que esteja tão na crista da onda quanto Larissa, Manoela? Ó, do contrato do streaming todos que eu pensei eu não sei se tem essa dose dupla que era o Bruno Gagliasso e Maisinha, né? A Maisa, você vai saber melhor se tem essa história aí não tem noção se o contrato dela tá estilo da Larissa Manoela mas eu acho que ela tá aí correndo na frente. Ela, quando eu assisti o Fala Sério Mãe eu adorei, eu acho que cara, e assim eu não levei tanto assim, não tava levando tanta fé não nela que Ingrid Guimarães a gente sabe mas quando eu vi a potência dessa menina eu fiquei impressionada eu falei, nossa é o bicho ela é o bicho danadinha, ótima atriz ela, a Maisa também fui ver, porque acho que não é do nosso tipo de filme assim, por causa da idade eu fui ver pra vê-las também o da Maisa também tinha ficado impressionada e é isso Carla, isso é uma nova tendência que a gente vê Bruno Gagliasso com o Sol assinando Netflix falando que vai ser produzido novela quando eu ouvi esse da novela eu já falei ixi, agora então o negócio muda de figura é, o Bruno tem contrato só com a plataforma e não tem com outra emissora assim como a Maisa também no caso da Larissa ela já tinha um contrato com a plataforma quando a TV Globo foi atrás dela então é assim uma coisa inédita né, porque ela e não há nenhuma exigência na verdade o único cuidado que existe é quando a Larissa estiver gravando Além da Ilusão que é a próxima novela da IC Escala a Larissa é a protagonista vai ser a grande estreia dela na Globo ela tem que estar disponível pra Globo e quando ela estiver gravando um filme pra Netflix ela tá exclusiva pra gravar aquilo pra não ter conflito de agenda então olha que louco né, agora ela vai gravar a novela ela começa a gravar se eu não me engano em junho ou julho e ano que vem ela tem um filme pra lançar pra Netflix então enquanto ela tá gravando uma coisa ela não pode gravar outra quer dizer praticamente um casamento aberto né minha gente exato a Camila Queiroz combinado não sai caro a Camila Queiroz e o Cleber Toledo eles também tem Netflix e Globo e eu acho o seguinte Carla eu acho genial mesmo que a gente possa expandir essa expansão do mercado acho que o streaming veio pra isso mesmo pra tu potencializar quantos artistas agora os contratos são todos por obra então assim nada mais justo que eles possam né negociar assim e fazer livre não pôr todos os ovos na mesma sexta gente se tem um trem que todo mundo percebeu na pandemia então vai ali o Netflix ali o negocinho na rádio ou na TV Globo ou não sei quem não quer quem não quem não quer quem não e se a gente falasse com a Giovana Chaves agora também ah vamos chamar pra uma entrar outra tem que outra de pra chegada de uma diva dá uma passarela isso aqui tá a passarela da fama e a gente Carla você vê hein o Júlio que tá chamando aí ó Giovana Carla a gente te ama sempre uma delícia beijo meu amor beijo queremos presente Fortaleza agora a gente vai bater um papo com essa loira linda e talentosa atriz cantora Giovana Chaves seja muito bem vinda Gi Oi gente Oi linda lindona parece uma boneca o áudio o áudio tá meio ruim fala de novo com a gente Oi tudo bem agora voltou meu amor tudo melhor agora também com você sua linda ó vale lembrar que é atriz é cantora e tem uma profissão que tá é onde você tá cada vez mais focada nesse momento é isso mesmo Giovana vai contar pra gente tudo isso mesmo tô lançando minha vou trazer pessoal da minha idade que eu escrevo eu compor vou pedir pra você repetir de novo a frase que é isso mesmo o que que você está lançando Giovana ah eu estou lançando músicas novas foi uma música que eu escrevi todas as minhas músicas baseadas em coisas que eu então música nova uma música que você escreveu é tecnologia vamos chegar o 5G do Japão daqui a pouco vamos estabilizar e é o seguinte Lígia teve uma live também que foi feita no Instagram do TV Fama tá lá salva no Instagram do TV Fama uma live maravilhosa no aquecimento do Fama é você com ela Coruja Coruja não tem jeito gente se houve barulho tudo tudo já deve ter perguntado tudo daqui a pouco ela entra na hora que a gente conseguir estabilizar como vocês sabem né a gente pelo menos ficou sério o William Bonner até riu de aquele erro a gente pelo menos mantém a pose e fala vamos estabilizar e volta agora galera quem que vai vir quem que vai vir com a bomba será que ele já vai falar ou é só um é só uma provocação a gente tá ansioso a gente tá ansioso manda pra gente vamos fazer a bomba 1 2 3 e bomba o rei da fofoca ok 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 bomba direto da central de fofocas em São Paulo para o mundo inteiro aqui no TV Fama via internet tamo em todas antena parabólica agora Lígia Aline Júlio a bomba é o seguinte a quentora precisava emagrecer primeiro saúde segundo profissionalmente ela vai fazer um programa de entrevistas ela tem que tá entendeu bem confortável no sofá na cadeira né de entrevistador então a a Jojo Toddinho a Jojo Toddinho nossa querida Jojo Toddinho resolveu ela já tinha perdido o peso ela engorda de novo ela entrou na fazenda ela foi campeã mas engordou 23 quilos e aí então a sugestão que deram bota uma um balão um balão gástrico balão gástrico né que é um sistema pra pra emagrecer também bom ela botou mas agora até ontem ela tava sentindo não sentindo bem então ela resolveu tirar o balão gástrico mas perdeu alguns quilos sim perdeu 14 quilos viu Lígia 14 quilos né muito bem 14 quilos já deu pra diminuir um pouco até a frente ampla dela mas ela precisa perder mais 7 quilos é o projeto dela né agora fazendo a dieta se controlando olha aí a Jojo Toddinho com sua frente ampla e aí então ficou nessa né quer dizer ela não vai colocar mais porque o detalhe é o seguinte ela falou que tava incomodando muito não tava legal mas como emagreceu 14 quilos agora ela vai tentar perder o que tá faltando na base da dieta na base né cuidando da alimentação não comendo açúcar essas coisas todas que todo mundo já sabe fechando um pouco a boca também então tá aí Jojo Toddinho 14 quilos mais magra será que ainda tem alguma coisa Lígia pra perder eu acho que ela vai vir com alguma carta na mão mas que apetite né quem tem esse apetite pela comida tem pela vida que linda nossa diva agora eu tô vendo o Júlio aqui fazendo um movimento você não é querendo contar hein meu irmão não eu só queria dizer que a Jojo é uma das cantoras que mais tem gás ela não precisa de balão agora Nelson Rubens o rei da fofoca o que você não sabe é que quem se livrou do balão foi também a cantora Simone do balão mágico ô Nelson se liga só nesse vídeo que a gente vai colocar pra você que a Jojo fez pra ele mensagem especial e aí Nelson quer todinho muito bom muito bom e aí Nelson você quer todinho você quer todinho você quer todinho você quer todinho eu não entendi a pergunta que não quer o Aline ô Júlio o que que ela falou mesmo se você quer todinho quer todinho eu quero dá um ladinho ai caiu ele é bonitinho eu quero eu quero é Nelson assanhadinho ele foi fofo foi fofo eu quero você vê né Nelson tão feroz na hora das fofocas de contar o caso fica com essa cara de bebê quer leitinho eu quero ele foi um bagunzinho bebê neném Nelson seguimos te amando porque a dupla ali tem mais coisa também pra mostrar beijo e tome todinho antes de mimir sonha com a Jojo depois conta pra gente galera que tá em casa se segura porque agora vai rolar aquele giro muito louco nas redes sociais dos famosos e Isis Valverde otimizando o tempo tem uma coisa pra falar a respeito disso eu falo daqui a pouco bom ela fazendo yoga né de biquíni a Isa foi eleita uma das mulheres mais sexys do mundo e ela é e ela e o que mais tem um título também ela foi juiz total a título a Isa é maravilhosa roda só pra gente ver coloca aí linda não é à toa que as mulheres brasileiras fazem tanto sucesso vamos começar com ela Isis Valverde a atriz que continua quietinha em casa por conta da pandemia não deixa a peteca cair uma das suas maiores paixões é a yoga e por que não usar um biquíni e ainda tomar um solzinho o resultado não poderia ser melhor né já Sheila Carvalho resolveu presentear os seus seguidores mostrando o ensaio fotográfico que acaba de fazer usando um biquíni preto podemos ver todas as curvaturas da eterna morena do El Chan aos 47 anos tá Isa, Isa, Isa que que é isso mulher? não foi à toa mesmo que você foi eleita a mulher mais sexy do mundo em 2020 Beyoncé e Rihanna que nos perdoem mas a nossa Isa e a Cleo? quem aí concorda que a filha do Fábio Júnior e Glória Pires é um mulherão? a Cleo quase quebrou a internet quando postou essas fotos tomando um simples banho de chuveiro ao ar livre de biquíni mega, ultra, super cavado vai dizer aí que ela não arrasou e tem as patroas aqui também Maraíza botou o corpo pra jogo enquanto se preparava pra fazer uma sauninha Marília Mendonça é você? a cantora mostrou que após adotar uma vida mais saudável o resultado aparece é isso mesmo palmas para a nossa Marília Mendonça só as gatas de biquininho tirando muita onda só corpite já assim gente do verão a gente já saiu do verão tá no outono mas estão todas ainda ali no shape né eu tô quase eu tô aquele meme da Regina Cazé fugindo do cativeiro no moletom cabelo esse meme porque nossa dá até a gente mata a vontade vendo elas todas arrumadas né porque a gente só arruma aqui tá difícil com os caras casados na internet tá difícil não você vê a a Isis né fazendo yoga hein galera que tá em casa pensa bem fazendo yoga fazendo yoga pra encontrar paz o equilíbrio minha mulher pegou eu olhando essas fotos dela tudo que eu perdi foi a paz eu entendi obrigado você tá muito zen vergonha mandou na minha lata quase que a gente parabéns é agora a gente vai chamar a Giovana Giovana aqui pra encerrar agora conosco Giovana que o bate-papo dela que ela fez uma live especialíssima com o nosso Coruja tá lá no Instagram do TV Fama arroba TV Fama oficial confere lá também Giovana obrigada você é linda não tá picotando ainda a nossa parte tecnológica mas isso aí não é um problema nosso que bom que você tá aqui pra trazer sua beleza credibilidade a entrevista como a Aline contou tá toda lá temos que dar uma nossa chauzinha também ela não vai a gente não vai conseguir falar com ela é dia de feriado Brasil e a gente aqui ao vivo pra levar conteúdo imédito maravilhosa e amanhã a gente volta nove e meia da noite nesse mês no bate horário com carinho com amor de vocês só não vai estar a gata da Giovana aqui com a gente vai apertar a bochecha da Giovana também a gente adora fazer carinho no convidado vou pegar no peixinho dela é muito bonitinha essa menininha biquinho vai vai vai